bom dia povo de Deus que a paz de nosso senhor esteja com você entregue a sua vida nas mãos de Deus nesta quinta-feira coloca diante do senhor sua vida sua família seu trabalho está começando o dia sem derrotismo sem pessimismo sem negativismo se Deus é por nós quem será contra nós mande as suas intenções que eu levaria no altar do senhor padre regional do manzotti.org.br em nome do pai do filho do espírito santo amém Senhor Jesus eu te amo e creio no teu amor por mim no início deste dia convido-te a entrar no meu coração e ser o senhor da minha vida Jesus o dia começa a cada momento o sol fica mais forte e peço na força do teu espírito santo senhor retira toda a resistência que ainda está no meu coração e que me impede de acolher a tua graça Senhor eu me proponho e quero com tua graça rejeitar arrancar todo o pecado que está no meu coração tirar todo o pecado que está em minha vida peço senhor peço senhor nestas primeiras horas do dia lava-me com teu sangue e purifica-me senhor eu creio em ti e por isso renuncio todo o pessimismo derrotismo tristeza desconfiança negatividade porque quero que tua alegria se instale no meu coração senhor eu peço a graça de recobrar a alegria e eu sei senhor que a verdadeira alegria provém do teu coração senhor eu tomo posse desta alegria na minha vida vem Jesus reinar em mim vem senhor viver plenamente em mim a ti meu Deus todo louvor e toda a glória pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha nosso o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal e juntos façamos a oração de São Jorge purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos perversos e alheios iluminai a minha inteligência inflamai a minha vontade para que eu possa digna e atentamente fazer da minha vida um exercício da vontade de Deus a exemplo de São Jorge cavaleiro corajoso intrépido vencedor São Jorge modelo na batalha rogai a Deus por nós amém bom dia a todos amém 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 Legenda Adriana Zanotto